E aí família, é NYX contra DH, NYX começa, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. E aí família, dá espaço para você. E aí família, levanta a mão geral aqui na frente, falta o beat DJ Medusa. Mata de cara na Leste! A mão com medo, mas não. Ah, lembrei, lembrei. Aqui só tem mina firmeza e só tem cabra da feche, mata essa mina na Leste! Mata essa mina na Leste! Aqui só tem mina firmeza e só tem cabra da feche, mata essa mina na Leste! Mata essa mina na Leste! Pum! 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 Vai tá saindo no TikTok essa parte, pessoal, depois se engaja! Pode ir pra aqui, ó! Sozinha eu já vou mandar, cê tá ligado que eu vou ter que até te matar. Manu, agora eu já falo pra tu bailar, porque eu vou atirar, cê vai ter que até dançar ou você irá morrer. Por isso eu mando ver, cê tá ligado que a sua morte posso prever. Cê tá ligado que você está pronta pra perder, só que principalmente a NYX está pronta pra matar você. Não é rap, eu sou livre e é um freestyler, por isso que eu sempre encaixo com a base. Por isso que nesse verso eu encaixo com a base. Você não faz o gol, cê só bate na trave. Só bato na trave, mas sinceramente, mano, cê perde aqui no freestyle. Vai perder na minha casa, no beat já encaixei, porque em terra de Wakanda quem manda é a mulher rei. Você já perdeu na base, a rima, usa e abusa. Você quer que eu dance nessa luta? Dança zumba, que eu conto a história de ganga zumba. Entendeu? Será que você pegou ou não? Quando eu faço minha rima, eu mostro disposição. Até porque eu faço aqui meu proceder. Compreendeu? Cê atacou e IDH respondeu. E aí, vamos dar muito barulho pra esse primeiro palco? Cês ouviram assim, mas sejam justos. Por que começou? Muito barulho à minha direita para a Nick. Muito barulho à minha esquerda para a DH. 1x0DH, mas avisa elas, tudo que vai, volta! E quem terminou? Começa! Levanta a mão geral, família. Essa festa está muito bonita. Segue nós no Tik Tok, a Batalha da Leste. Levanta a mão geral, família. Gangue do Sr. Omar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Esse trágico, pro! Gangue do Sr. Omar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um! 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 Só ela! Um! 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 Ei, ei! Ah, você falou que cê está pronta para atirar, Sinceramente, mano, contra a DH. O que importa é estar pronto para atirar, Se não está pronta para atacar, Bits dropa. Comigo não duplo, fica suave, mano, Que eu continuo. Eu faço meu freestyle, que é bom, Cê sabe que meu verso aqui não é nu. Só que aqui vai perder. Sinceramente, cacho na batida, Não importa se você ganha ou se aperte, Que importa é você manter a cabeça erguida. Mas eu fiz ali, agora o bicho dropou. Sinceramente, eu faço o verso da hora, Cê sabe que a rima tomou. Eu não danço no zumba. Cê tá ligado, cê é incompetente. Na verdade, eu não danço zumba. Eu sou zumbi. Cê tá vendo um morto vivo na sua frente. Cê tá ligado. Ei, eu vou ter que te matar. Na verdade, pode ter certeza que isso. Tô com a cara, eu tô pronta para atirar. Eu falei até de zumbi. Cê tá ligado, a verdade é nu e fria. Por isso que agora eu te mato na batida. Ei, eu falei que a verdade é nu e fria. Mas você não é rainha. Onde tem ei, não tem hierarquia. Cê é preto, cê é do gueto. Cê tá ligado que a saga continua. Por isso que eu nunca vou parar. Por isso que cê não mata a minha luta. Terceiro, 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 terceiro. E aí, vocês pediram, família, info para MC. É 4222. Quem começa? E aí, família, levanta a mão geral. É o terceiro, vocês que pediram. Não, agora cê vai puxar, irmão. Solta o beat, titi. E aí, a Emely vai puxar. É batalha, bate em volta, um atacou, tu responde o que vocês querem ver. Sangue! É batalha, bate em volta, um atacou, tu responde o que vocês querem ver. Sangue! E vem o... Ru! 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 Morto vivo na minha frente Sinceramente, seu verso foi inteligente Mas quando eu chego pesado, eu provo que nessa base eu sou alta-pacente Você falou ouça é de zumbi Sinceramente, você é sequela Deandara se jogou de um precipício Mas mesmo assim, deixou a história dela É 4 da hora Mas sinceramente, agora a rima evapora Sabe que eu faço freelicy que é bom Por isso agora é só procurar Quando eu desmereço sua luta Cê vai quando eu chego para a roda É pra enaltecer Realmente é isso que você fala, que Dandara se jogou de um precipício Por isso que agora eu te falo que não vai ser esse o seu destino Eu tô aqui pra se incentivar, você tá ligado que você pode crescer Mas isso só depende de você, fala de Dandara Você tá ligado que eu não meto louco Na verdade é Dandara se jogou de um precipício Só que o Samara sempre esteve em um poço Tudo eu posso, eu sei que é tudo nosso E eu acredito que o reino seja só vós Você falou que você quer matar, depois você fala que você quer salvar Mas sinceramente, nesse vídeo, Manoel, eu vou te exterminar Só que vai perder pra mim, sinceramente, é só proceder Fala que mata, depois quer salvar, você parece a polícia de SP Ei, posso matar, posso salvar, são outros do ofício Eu mataria se eu mesma fosse o sacrifício Você tá ligado que você não entende isso Por isso que agora eu chego aqui Você não entende o que é o real compromisso Eu entendo o que é o real compromisso Porque eu não desmereço a adversária Mas se eu, quando eu faço o freestyle Sua situação fica precária Sinceramente, agora que eu chego pesado aqui na batida E entrego com a alma, mesmo que antigamente Não, não, caralho, mano De terminar, não, mas agora vai Você quer falar até de PM Mas no verso passado foi você que falou de patente Ah, você tá ligado que agora eu chego aqui e eu não tenho livaneio Na verdade, você fala pra mim aquilo que você enxerga no espelho Não, sinceramente, você tá me rimando aqui, eu tenho a falta Realmente eu falei que sou alta patente porque eu não me enxergo de patente alta Só que você aqui não entende, por isso sua situação é precária Esperar eu terminar e nós cortar meu espaço de fala Desculpa, meu rei Você tá ligado que agora eu chego aqui e esse verso é o compromisso Eu sei que eu errei de contar, por isso que agora eu só digo isso Você tá ligado que a batalha foi enxada Parabéns, eu acho que você passou pra próxima fase E aí, família, muito barulho, três de terceiro round Vocês ouviram as rimas? Sejam justos, por quem começou? Muito barulho à minha esquerda para a DHA Muito barulho à minha direita para a Nick DHA para a próxima fase Muito barulho para a Nick, família Gostei de você rimando, quero conhecer mais o seu trampo Gente, mano, eu tava nervosa pra caralho Não batalhava há um ano, seis meses, essa praticamente foi minha volta Segue lá no Instagram, nicks.mc E é isso, vocês vão ver muito meu rosto, tá bom? Boa! Maravilha!